Falar uma parada pra vocês, mas acabei de voltar de viagem, porra, tava, levei minha filha pra assistir um show, porra, da Taylor Swift, levei a menina pra Suíça pra ver esse show, olha, meu Deus do céu, que cagada, né, mano, o meu pai brigou pra caramba comigo, falou, meu, você tá mimando essa criança, falei, não tô, tá mimando sim, falei, não tô, tá mimando, fiquei puto com ele, montei no pônei que eu dei pra ela e fui embora, vacilão, mano, levei minha filha pra lá, cara, olha que cagada, hein, mano, eu vou te falar, primeiro, a gente passou ali pela França, nunca tinha ido, não, a França é um lugar muito louco, né, mas lá os caras não gostam muito, você fala inglês, né, pô, eu fui pra Disney lá da França, falei pro Mickey, I love you, ele falou, falei francês, madafaka, vai Corinthians, Esquisito E aí, por que que eu fui pra Suíça com a minha filha? Porque eu, como um bom judeu, queria levar minha filha no show da Taylor Swift, mas eu pesquisei o ingresso mais barato do mundo, Suíça, juro pra vocês, só que eu não pesquisei a moeda da Suíça E aí eu tomei grande no meu rabo, cara, porque eu vou dizer pra vocês, o franco suíço Isso é uma ofensa, essa moeda a gente vai chamar Elon Musk, que é muito rico Caralho, é mais alto que o dólar, é mais alto, o franco suíço pega o euro, fala, mendigo É muito caro, uma água, uma água naquela merda, 20 reais uma água Três franco uma água, 21 reais, eu falava, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, eu fiquei oito dias, tomei duas águas Minha mulher falava, tô com sede, eu falava, mano, aguenta Outro dia que eu tava na mesa com quatro águas assim pra minha família, eu falei, caralho, tô vendo um crossfox aqui Eu tô com as águas reunidas já, tirando do dinheiro, do investimento pra tomar água naquela merda Aí vem o garçom pra mim e falou, meu amigo, aqui na Suíça você não precisa comprar água, pode beber da torneira Eu falei, filha da puta, você não me avisou antes de eu passar o cartão A próxima vez que for pra Suíça eu vou levar um isopor, um monte de garrafa vazia e vou vender País caro do caralho, mano Eu vou te falar, lá é muito limpo, você pode beber até da privada a água Você bebeu um mijo do Suíço, você fica hidratado Vou falar, cara, sem zoeira agora, o lugar mais bonito que eu já fui na minha vida, é impressionante Eu não tenho como descrever, é muito bonito Você olha pro lado, você fica, caralho, caralho, que lindo, que lindo, caralho, caralho É muito bonito, não dá pra descrever Mano, pra vocês terem ideia, eu juro, eu bati uma punheta olhando pra uma montanha Caralho, que coisa linda Eles não gostaram dessa piada lá na Suíça É muito bonito, cara, sensacional Agora vamos falar uma coisa, mano, que país evoluído, hein, cara Dá um negócio, eu cheguei, o primeiro hotel que eu fiquei Eu fui pedir informação, eu cheguei na recepcionista, eu falei Hi, speak English, a mulher falou Não, só falo alemão, francês e italiano Eu falei, caralho, quer me humilhar, moço? Isso não é uma mulher, eu dou língua Ela falou, não, aqui na Suíça a gente fala mais ou menos umas três, quatro línguas Eu falei, puta, que vergonha, né? Como é que eu vou falar pra ela que no meu país os últimos três presidentes não falavam nem português Mas olha, você sabe que a gente fica falando do Brasil, mas os outros países também tá foda, né, cara Napoli, os Estados Unidos, tá numa fossa, hein, cara Puta que pariu Eu vi o primeiro debate dos caras lá, as opções Os caras têm duas opções Aí primeiro eu vi o Trump falando Eu falei, meu Deus do céu, velho O maluco mente tanto que o Pablo Marçal falou Isso aí é exagero, cara Você não pode falar tanta mentira E aí hoje eu fiquei sabendo que o Biden saiu, né, cara O Biden desistiu, ainda bem, né, porra Porque não dá Não é nada contra o pessoal mais velho, pelo amor de Deus Mas é o cargo que o cara vai exercer Porque é o país mais, né, importante, assim E tá muito velhinho Imagina os caras chegarem pra ele e falarem Ô Biden, a Coreia do Norte tá ameaçando a gente Eu tô cagando Você não pode falar uma coisa dessa, não A Coreia do Norte acabou de ameaçar Não, eu tô cagando mesmo Tanto que, porra O partido dele lá, o Democratas, falou O Biden, na boa, se continuar assim A gente vai precisar trocar você Até que enfim, eu tô cagando Tô borrado Mas olha, mudando um pouco de assunto E o apagão que, se vira o apagão que deu Na cabeça do Biden O Biden dá uns apagão também Porra, o Trump falava com ele E dava dó Porque, porra, eu queria que ele falasse Eu não falava não, mano O que você acha sobre a imigração? O Biden Ronaldo Ah, mano, o que tem a ver o Ronaldo? Caralho, mano Mas tava estranho, viu, cara Esse debate Baixava o nível, hein Uma hora o Biden foi pra cima do Trump também Vocês viram? Falou Você traiu a sua mulher com uma atriz pornô E o Trump é mentira Falei Que baixaria Eu fiquei esperando a Luciana Gimenez entrar Superpop vai pro intervalo Baixaria, cara E aí eu tava viajando, né, cara Quando aconteceu o que aconteceu O atentado do Trump Eu nem vi direito Só peguei de orelhada Mas eu sei que perguntaram pra mim, né Falaram, ô, Rabin, você acha que foi armado? Eu falo, claro que foi Como é que o cara vai atirar sem arma? Não tem nem como Mano, que absurdo, cara Tentaram matar o Trump, velho Se fosse tentar matar o Biden Também é só botar um degrau Ronaldo Me machuquei Que bosta Mas olha, mano Estranho, estranho De verdade Foi muito estranho, né, cara Porque, pô Serviço secreto Pô, tá fazendo o que ali, né, cara Por isso que chama serviço secreto Acho que os caras falaram Mano, você deixou isso acontecer Qual que é o seu trabalho, cara? Secreto Como que acontece um negócio desse? Eu acho que, mano A polarização é um bagulho real, entendeu? Mas tem que tomar cuidado Porque tem uns loucos aí, né? Não pode chegar a matar os políticos, porra Mas, se for matar Mata de uma maneira lúdica Por exemplo, aqui no Brasil Quer matar a Marina Silva? Dá um cigarro aceso pra ela Então é poluição Quer matar o Lula? Cerveja sem álcool Que merda é essa, porra? Reine que veram, não Quer matar o Bolsonaro? Dá uma salada pra ele No lugar de cenoura Bota um monte de vibrador Chuva de piroca Morre na hora Agora O que é realmente muito bizarro É o seguinte, cara Porra, as pessoas Não estão mais elegendo políticos Pelas propostas, né? Mas sim, pelo que aconteceu É bizarro isso, né? Aqui no Brasil O Bolsonaro tomou uma facada Foi eleito, cara Estados Unidos O Trump tomou um tiro Provavelmente vai ser eleito Acho que o Amoedo Deve estar olhando isso aí E falando Mano Então é assim Ele tem uma chance Fazer um atentado contra o Amoedo E vão jogar uma regata nele Sapatinhos Amoedo Quero Amém.